Salve, salve galera! Essa é a história de vai engordar comigo sim Deu muito bom, só que a gente acabou exagerando Vamos contar a história pra vocês Vamos ativar o modo fitness agora, né parceiro? Se você gostar desse vídeo, curte, compartilha aí Se identificou com seu namorado, com sua namorada Tá nesse problema também, canta com ela assim, ó É, você comeu comigo pra nós engordar Agora suas roupas não querem mais entrar Olha, nosso tamanho é GG agora Botei tudo na mala e tô jogando fora Namorando comigo você engordou Eu engordei junto, a gente descuidou Mas mesmo assim eu te amo, morzinho Porém escuta o problema que eu digo Não entra as calças, amor As camisetas também não entrou Vamos ter que fazer dieta, amor E pra esteira eu vou dar mais valor Não entra as calças, amor Meu metabolismo desacelerou Vamos perder essa barriga, amor Você vai passar fome e eu também vou Eita, nós hein Essa aqui vai especialmente pra todo mundo Começou a namorar aí, ganhou uns quilinhos na balança Tá passando por esse problema Vai com o Netflix e vai pra academia, rapaz Sim, mano É, pra academia agora nós vamos voltar Esquece a lasanha e bora malhar Eu sei pra perder peso é uma longa história Mas bora tomar whey e corta a Coca-Cola Você não percebeu mas nós inchou Não tamo cabendo no elevador Eu só queria comer um pouquinho Mas agora a meta é ficar fininho Não entra as calças amor As camiseta também não entrou Vamos ter que fazer dieta amor E pra este eu vou dar mais valor Não entra as calças amor Meu metabolismo desacelerou Vamos perder essa barriga amor Você vai passar fome e eu também vou Curte o Evandro e Jolinha aqui galera Bora compartilhar Se você gostou compartilha e curte aí